Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincado O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Não, 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 não Sei, tô aqui Pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A volta vai ser o meu amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa vem certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda moro Ela é assim de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde Sem saber direito aonde O que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E tem uma coisa que serve Amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Como é que é? Amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Simbora! Quem tá apaixonado? Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pergando o fogo E aí? Sem saber direito aonde Tenho o que fazer Alguma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Agora é com você Você sente que uma coisa que serve Amor 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 Na hora que você chegar De uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa fique certa, amor Amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Fábio José Eu sou sua fã Eu sou sua fã Eu sou sua fã Engenho velho gemedor Tu foste um grande pioneiro Se tu espírito não me engana Tu moias toda a cana que trazia O camiteiro De uma légua de distância A gente já escutava o amor do vaqueiro O estalo do chicote Que tangia o magote E o boi gordo, então faz ser O estalo do chicote Que tangia o magote E o boi gordo, então faz ser Engenho velho pra você Ainda tira o meu chapéu Me lembro da doçura, do sabor Da rapadura, da garapa e do teu mel Hoje passando em teu terreiro O meu velho pioneiro Que saudade me deu As moedas enferrujando a madeira Se achando teu destino é igual ao meu As moedas enferrujando a madeira Se achando teu destino é igual ao meu Para fora! Engenho velho gemedor, poste o grande pioneiro Seu espírito não me engana, turmoísta da cana que trazia o cambiteiro E uma légua de distância, a gente já escutava o aboio do vaqueiro O estalo do chicote que tangia o magote de boi gordo e tão faceiro O estalo do chicote que tangia o magote de boi gordo e tão faceiro E venho velho pra você, ainda tira o meu chapéu Eu me lembro da doçura, do sabor da rapadura, da garrafa e do teu mel Hoje passando em teu terreiro, ó meu velho pioneiro, que saudade que me deu As moedas e ferrujando, a madeira se caixando e teu destino é igual ao meu Agora quem começa é você Deixa comigo Quem souber, canta com a gente O galego Rony, tá aí, é muito alto Gê velho, gê menor, poste o grande pioneiro Se o espírito não me engana, turmoísta da cana que trazia o cambiteiro E uma légua de distância, a gente já escutava o aboio do vaqueiro O estalo do chicote que tangia o magote de boi gordo e tão faceiro O estalo do chicote que tangia o magote de boi gordo Agora é com você e eu quero ouvir E venho velho pra você, ainda tira o meu chapéu Eu me lembro da doçura, do sabor da rapadura, da garrafa e do teu mel Hoje passando em teu terreiro, ó meu velho pioneiro, que saudade que me deu As moedas enferrujando, a madeira se rachando, teu destino é igual ao meu As moedas enferrujando, a madeira se rachando, teu destino é igual ao meu Vá, José! Valeu, meu amigo, Pinto! Tremba no ar, tá buscando o destino! Abraço grande! Essa aqui não vai cair nunca, não, pô! Jamais, jamais! Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que seu maior erro fui eu Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar, mas é que sinto tanta saudade Do seu corpo, sobre a nossa cama, juntinho ao meu Das carícias, dos beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar, mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim, vêm do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem uma em vão É uma pena você me escutar e não me entender E ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Não vá pensar que eu nunca te amei Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Você hoje faz questão de dizer Que já me esqueceu Só a conversa Fala pra todo mundo que seu maior erro foi eu Na verdade eu nem sei o que fiz Pra você me deixar Me desculpa Me desculpa, chora, mas é que sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama Juntinho ao meio Nas cariças, nos beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar Mas procure entender Que ninguém vai pensar que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vêm do meu coração São palavras sensatas, sinceras Não tem uma em vão É uma pena você escutar E não compreender Que ninguém é feliz E ninguém Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã Você vier me procurar Se amanhã você vier me procurar E não me achar Se amanhã você vier me procurar Pra mim Quebrei no tempo Obrigado, obrigado Recife Quebrei no tempo Quebrei no tempo Tem as coisas que o mestre do outro plantou Pra colher o canto assim que nem vem vem E soar como um acorde de champona Destejar que nem passarei no xerém Namorar com a batida das abomba Tum, 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 bato, bato, meu coração Por um porro que nem eu nem passarei por Tum, 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 bato, bato, meu coração Da liça a fuma já que sou do pandeireais Tum, 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 bato, bato, meu coração Se essa morena não me quer, não quer mais Quebrei no tempo Taco da literatura Tu na história Tu e sei que sou motivo pra falar Eu tenho de cara, de cara Tô caindo fora Tá no tempo Já é hora de poder me desfrutar Cimento e negra eu sou rastro verosa Coada e meça e prosa na caçiva de velar Eu canto tem um chaco-chaco de mancunha Tem, tem, tem as doenças que o mestre do outro plantou Pra colher o canto assim que nem vem vem E soar como um acorde de champona Destejar que nem passarei no xerém Namorar com a batida das abomba Tum, tum, bato, bato, meu coração Por um porro que nem eu nem passarei por Tum, tum, bato, bato, meu coração Taliza, bomba e jato no pandeiro e ajo Tum, tum, bato, bato, meu coração Se essa morena não me quer, não quer mais Flávio José Flávio José Flávio José Seu ofício era a arte de cantar Catedrático nas aulas da natura Cinturinha de abelha na cintura Das morenas nas noites de luar Afiou-se na pedra de amolar Mas a pedra da morte é afiada Fica o barro batido da latada Sem a marca dos pés do dançarinho Uma vaca amadosa é marcolino E eu não dava José numa boiada Uma vaca amadosa é marcolino E eu não dava José numa boiada Virei com a timã, não parou de gemer O cerro até agudo está de prova Com o tempo secou caciba nova Nunca mais o seu dono vai encher Quem mudou se virina pra moer Foi moído na última caminhada E a limpeza da sala rebocada É a cara do povo nordestino Uma vaca amadosa é marcolino E eu não dava José numa boiada Uma vaca amadosa é marcolino E eu não dava José numa boiada Foi parceiro de lua e gravou disco Suas músicas passeiam por aí Triste pássaro carão do cariri Que voou procurando São Francisco Um bem bem voejando tão arisco Quando achou Pernambuco fez morada Outro mito pisou Serra Talhada E fez-se pós junto ao pó de virgulino Uma vaca amadosa é marcolino E eu não dava José numa boiada Uma vaca amadosa é marcolino E eu não dava José numa boiada Foi a vaca o motivo desse choro Sem querer nos causou tanta saudade O poeta tem mais utilidade Do que carne de vaca, leite e couro Era filho de sumé e valeu ouro Criatura telurica inspirada Escreveu um poema pra estrada E sucumbiu nas estradas do destino Uma vaca amadosa é marcolino E eu não dava José numa boiada Obrigado, Flávio Valeu, Tom Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Música 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 Só dou meu amor Se tu me der o teu, se tu me der o teu, se tu me der o teu Não vale a pena se tu não me der, se tu não me der, se tu não me der A vida é boa A vida é boa A vida é boa, mas só tem valor 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 Se tu me der o teu Só dou o meu amor Se tu me der o teu Não vale a pena se tu não me der A vida é boa, mas só tem valor Quando tem amor, quando os dois se querem A vida é boa, mas só tem valor Quando tem amor, quando os dois se querem Que vale a gente amar sem ser amado Que vale se beijar sem ser beijado Que vale um amor desesperado Que vale relembrar o que morreu Que vale um adeus ou despedida Só dou o meu amor se tu me der o teu 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 Oh, salta do frio! Só dou o meu amor se tu me der o teu Se tu me der o teu Se tu me der o teu Não vale a pena se tu não me der Se tu não me der Se tu não me der A vida é boa, mas só tem valor Quando tem amor, quando os dois se querem A vida é boa, quando tem amor, quando os dois se querem Que vale a gente amar sem ser amado Que vale beijar sem ser beijado Que vale um amor desesperado Que vale relembrar o que morreu Que vale um adeus ou despedida Só dou o meu amor se tu me der o teu 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 E acho do navio Corre pro Pajéu Corre pro Pajéu Vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O Rio São Francisco vai bater no meio do mar E acho do navio Corre pro Pajéu O Rio Pajéu Vai despejar no São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do ar A seu bolso peixe, a ponta do rio Andava contra as águas e nesse desafio Saia lá no ar, o viacho toda feia Eu ia de adio, o viacho do navio Batei no meu regio, fazia minhas caçadas Meias pernas de boi, andava as vaquejadas Dormia ao som de chuva, ele ia acordar com a passarada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Rio Ancho do navio, o rio Pateu O rio Pateu vai despejar no São Francisco O rio São Francisco vai bater no meio do ar O rio São Francisco vai bater no meio do ar Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem fome joga prata no ar O tempo duro, o ambiente, o tempo escuro A memória, o tempo é quente, o dragão é fora Vamos embora, vamos embora, se demora Vamos pra frente, pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar E também foi o que a gente inventa Mas um dia a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora, quem tá Mas quem tá dentro não sabe como quiser Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora, quem tá Mas quem tá dentro não sabe Vou me perder e afogado, meu amor Vou me frutar e afogar desse calor E agarrar da trisca da minha paixão Aproveitar o gosto Essa rima muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora, quem tá Mas quem tá dentro não sabe como quiser Olha, isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora, quem tá Mas quem tá dentro não sabe como quiser Vou me perder e afogado, meu amor Olha, isso aqui tá muito bom E lá no sábado, esse calor E a garrafa que eu te abenço Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora, quem tá Mas quem tá dentro não sabe como quiser Olha quem tá fora, quem tá Mas quem tá dentro não sai Mas o saque tá muito bom E o saque tá bom demais Mas quem tá dentro não sai Pois é, mas o saque tá muito bom E o saque tá bom demais Mas quem tá dentro não sai Mas quem tá dentro não sai Você chegou bem devagarinho No meu olhar Parecendo um bicho mansinho Querendo se aconchegar O meu anjo da guarda de bobeira Abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Haja amor e haja peito pra você morar O meu anjo da guarda de bobeira Abriu a porta pra você entrar E agora já não tem mais jeito Tudo pode acontecer A razão anda a saltar E a paixão anda a prender O ciúme quer matar E a saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Você chegou bem devagarinho O meu anjo da guarda de bobeira O meu anjo da guarda de bobeira Quando bate o coração Tudo pode acontecer A razão anda a saltar E a paixão anda a prender O ciúme quer matar E a saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Quando bate o coração Tudo pode acontecer A razão manda saltar E a paixão manda prender O ciúme quer matar O ciúme quer matar E a saudade quer doer A cabeça quer pensar Mas o amor só quer você Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Cê deu amor Cê deu amor Cê deu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Cê deu amor Cê deu amor Cê deu carinho Na solidão Só tem pensar Me dá um adivinho Tudo é tão vazio Sem você amor Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deito Quando me levanto Procuro no canto Se você não ficar Não passa isso Nem de brincadeira Que a saudade Atrás do rei Vai matando devagar Me diz amor como é que vai ficar Como é que é Meu coração Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Se deu amor Cê deu amor Cê deu amor Cê deu carinho Na solidão Na solidão Só tem pensar Me dá um adivinho Tudo é tão vazio Sem você amor Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deito Quando me levanto Procuro no canto E você não está Não passa isso Nem de brincadeira Que a saudade A saudade Vocês vão cantar Como é que é Me diz amor como é que vai ficar Meu coração E aí Se deu amor Cê deu amor Cê deu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Se deu amor Cê deu amor Cê deu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Se deu amor Cê deu carinho Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Meu coração Se deu amor Cê deu carinho Cê deu carinho Na solidão Só tem pensar Me dá um adivinho Tudo é tão vazio Sem você amor Não imagino nem por um segundo Viver pelo mundo sem o teu calor Quando me deito Quando me levanto Procuro no canto E você não está Não passa isso Nem de brincadeira Que a saudade Vai até chuveiro Vai matando devagar Me diz amor como é que vai ficar Quero ouvir Meu coração Se deu amor 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 Se deu amor